E o programa de hoje fala de revestir. Nós fomos conhecer a Expo Revestir na 12ª edição e tivemos a oportunidade de ver vários lançamentos e conversar com gente que sabe das coisas. O nosso amigo Killing, o presidente da feira, deu boas informações. Killing, que sucesso! Todo ano a gente fica super orgulhoso de vir de novo na Revestir. Eu te diria que, sem dúvida nenhuma, hoje a Revestir generosamente está entre as três mais importantes do mundo. Temos mais de 280 expositores, expectativa de visitação perto de 48 e 50 mil visitantes, negócios gerados da ordem superior a 500 milhões de dólares, mais de 50 países participando, entre expositores e visitantes, mais de 1.200 visitantes internacionais que para uma feira no Brasil é algo grandioso. Super representativo. Muito representativo. Mas eu te diria que o mais importante da Revestir, o principal predicado que ela tem, é o público que a visita. A segmentação de público que nós conseguimos é única no Brasil, em termos de evento. Essa não é uma feira aberta ao público, é uma feira para profissionais, arquitetos, designers interiores, construtores, revendedores de material de construção. E o Edson Gazinski, que é o atual presidente da Anfacer, também é o VP da Eliane, de revestimentos. Ele também vem super empolgado. Bom, a Anfacer é uma associação nacional, né, dos fabricantes de cerâmica do Brasil, e ela está já bem consolidada há muito tempo, ela foi a que iniciou e teve a criação de todo a Revestir. Mas é com muito orgulho, de novo, tentando tocar isso aqui, é uma responsabilidade muito grande, mas sempre, de novo, olhando que uma associação forte leva para empresas fortes, e, consequentemente, também um setor forte. O Edson é presidente de uma grande companhia, que é a Eliane. Ele traz um agregado muito importante, que match, que compatibiliza muito com o desenvolvimento da Anfacer. E ele vai contribuir no conselho, apoiando o desenvolvimento da Revestir. A feira está sensacional, a Revestir está cada vez mais consolidando como uma referência, assim, única no nosso mercado. Parabéns pela organização da feira. O que vocês acharam da feira? Maravilhosa a feira. Ótimos contatos, vários fornecedores novos para a loja, e adorei, adorei tudo. Logo na entrada da feira, a gente teve a oportunidade de conhecer uma empresa veramente italiana que trabalha com folha de madeira in natura. E o Paolo, um italiano muito simpático, nos deu boas dicas. Essa coleção, 2014, foi dividida por detalhes das várias empresas, especialmente italianas, que vão se apresentando no salão de imóvel em abril. material mais especiais, com materiais com a própria tridimensionalidade da madeira, rádicas e frisê. Vintage, que é uma maneira mais moderna de apresentar o que são as madeiras de cores mais rústicas, sem ficar em um aspecto muito country. As grandes tendências do salão dos móveis em Milão, elas vão voltar a ser um acabamento muito clássico, em nível de madeira. Quer dizer que você está antecipando, a gente tem a oportunidade de ver aqui na Revestir, no Brasil, o que vai ser lançado em Milão, mesmo a indústria estando na Itália? Que privilégio! Tudo com piustilha. Agora, para os revestimentos de imóveis, a gente pode estar inovando com esses materiais. Hoje, os hotéis em Dubai, está todo mundo aderindo a esse novo material. É uma tendência agora de mercado. E a gente está combinando de se encontrar na Itália e conhecer a indústria. Tomara que dê certo! E nessa nossa visita a Revestir, agora em 2014, a gente foi atrás das empresas que estão na nossa região. A Sebrace, que tem um parque industrial aqui em Caçapava, veio com lançamentos absolutamente diferenciados. Bom, a gente tem vários vidros que já são muito antigos, mas o pessoal não conhece, então se torna uma novidade. Mas para o Stand, a gente trouxe três produtos em especial. Primeiro é o espelho, que a gente fez uma parede totalmente inovadora de espelho. O espelho Sebrace, a gente vê que com o passar do tempo, ele está se tornando um item de sofisticação. Não é só o item para você se olhar no espelho. Ele vem como decoração, como revestimento de parede. E aí você tem uma dega super diferenciada com vidro de 19 milímetros, não é isso? É o vidro extra grosso, ou prisma, um vidro de 19 milímetros furado, e a gente fez uma estrutura, parece que as garrafas estão flutuando, né? Traz essa sofisticação, essa modernidade, uma elegância. E a coisa da cor, o Cover Glass? Isso, o Cover Glass é um vidro pintado, ele existe em cinco cores, traz um acabamento, assim, muito lindo, porque ele é bem brilhante, a tinta tem uma resistência, então você pode aplicar em todos os lugares, você pode mudar o ambiente em, assim, cinco minutos, porque você cola o vidro na parede, e aí você muda completamente o ambiente, cola ele por cima de um azulejo, alguma coisa. E a gente ainda teve a oportunidade de participar do lançamento do livro da Asbeia, com dois feras, e ganhamos um livro autografado, com muito estilo. E para quem é da região, sabe que a antiga indústria FADEMAC em Jacareí, agora chama-se Tarket. Ela, com mais de 130 anos na região, genuinamente brasileira, estava com lançamentos ótimos. A gente vai ver a apresentação da arquiteta Cris Alencar Erebrink, que fala da Ambienta, um piso que pode ser aplicado, clicado. Vamos ver? Quais são as novidades? A Tarket tem 130 anos de experiência com piso vinílico. É uma empresa genuinamente brasileira, né, Cris? Genuinamente brasileira, no interior de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. Jacareí! Ai, que legal! Os lançamentos, nós temos a linha Ambienta, que é para a área comercial, e eu tenho várias linhas. Eu tenho a linha clicada, encaixada. Então, eu pego as réguas e faço o encaixe das réguas. A colocação é super fácil do piso vinílico e as texturas e cores estão bem agradáveis e vêm com a tendência da área da arquitetura. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da Revestir, porque além de revestimento, vieram ótimas informações para decorar a sua casa.